Todos nós temos um carinho de loucura, não é verdade? E se formos loucos de amor, então? Vivem de amor, deixam-nos viver assim Que nos importa o amor dos outros Tudo o que tem princípio há de ter fim Não deixamos seguir em paz Porque são loucos, são loucos como nós Ainda somos, porque amam como nós Também amamos, são jovens como nós Também já fomos Namoram, como nós já namoramos Trazem na boca, em cada vez Um grito, um grito de amor Que o seu amor e o de Amor e uma cabana é tão bonito Quando se tem nas mãos as plenitude Momentos de prazer Na vida há poucos Brevos como cantar da cotovia Deixam-os amar em paz Porque são loucos, são loucos Como nós fomos um dia Deixam-os amar em paz Porque são loucos, são loucos Como nós fomos um dia Obrigada Obrigada Obrigada